Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de sorteio. Eu vou fazer um sorteio de desapego. Então o que são? São produtos que eu usei pouquíssimas vezes ou que praticamente eu nem usei. Acabei abrindo e acabei não usando. Tem até coisas que ainda estão fechadas e eu resolvi fazer um sorteio. Estou jogando muita coisa fora que eu não uso. Então eu decidi fazer esse sorteio para vocês, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que eu vou sortear. Então olha, primeiro esse aqui para de cílios. Esse cílios não é dessa caixinha porque ele é daqui. Eu compro aquela embalagem de cílios que vem um monte, então eu ainda tinha esse aqui e eu coloquei nessa caixinha. Ele não é dessa caixinha, mas ele é lindo, olha. Tá? Então tem esses cílios. É... Vamos ver. Aí ele tem... Vou fazer aqui da Victoria's Secret que eu usei muito pouco, tá? Então vou sortear ele. Tem ele. É... Eu tenho essa base da Ruby Rose, olha. Ela não é o meu tom de pele, ela é um pouco mais escura. Eu até usaria para fazer maquiagem das minhas clientes, mas eu tenho muita... Muita base dessa cor, tá? Então vou sortear essa também. Aí deixa eu ver. Batom. Olha, batom eu tenho... Os batons eu tenho esse aqui da Avon, nessa cor. É meio marrom. Tenho esse outro aqui da Avon, ó. Esse é bem lindo. Ele é meio laranja. Tenho mais esse aqui vermelho, ó. Esse aqui é da Jequiti. deixa eu ver se tem mais batom. Não, batom é só isso. Aí eu tenho esse pó compacto, é... com toque aveludado. Olha, ele, na verdade, serve como bronzer também, olha. Não sei se dá para vocês verem. Ele tem uns brilhinhos. Ele é lindo também. Eu tenho dois desse, eu uso um outro também. Eu ganhei esse daqui, mas eu vou sortear. Aí tem esses dois lápis, olha. Esse marrom da Macrylan. E esse aqui, que é um duro da Jasmine, olha. É um verde escuro e um mais claro com brilhinho, tá? É lápis sombra. O que mais que tem? Tenho esse glitter da Vult. Ele é preto com brilho. Tem esse outro aqui, que é um cinza. Eu não vou abrir... Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir, vai. Olha, não sei se vai dar para vocês verem, olha. Ele é um prata. Esse aqui eu usei já, até acho que algumas duas, três vezes. Eu usei, acho que de tudo que tem aqui, é o que eu usei mais. Ele, eu usei naquela maquiagem que eu fiz. Eu usei naquela maquiagem que eu fiz de ano novo. Tá? É esse aqui. É... Vamos lá. Eu tenho esse conjunto aqui de sombras. Tem esse conjunto aqui de sombra da Ruby Rose. Olha, eu usei muito pouco. Ele também tem... Ele tem umas cores bem pigmentadas. E aí você abre ele, ele tem mais umas cores aqui dentro de blush. Enfim, essa segunda parte eu nunca nem usei. Usei mais essa daqui de cima. Então tem esse também. Tem esse kit, olha. Para carregar na bolsa de pincéis. Vem uma bolsinha junto. Tá? Esse aqui eu nunca usei. É novinho. É... Tem essa esponjinha também, que eu usei uma vez. Mas eu tenho algumas dessa. E ela é ótima. E eu vou sortear ela também. Tá lavadinha, tá? Tem esse porta-batons. Para carregar na bolsa. Tá? Esse aqui tá novinho também. Nunca usei. Ah, tem uns esmaltes também. Esse aqui, ó. Suco de tomate da Dylos. Esse aqui tá novinho. Nunca usei. É... O que que aconteceu? Eu gostei tanto dessa cor, que eu fui e comprei um. Depois de duas semanas, eu fui na perfumaria comprar. E comprei o mesmo. De tanto que eu gostei. Então esse aqui, eu vou sortear também. E mais esse daqui, ó. Esse aqui, eu usei poucas vezes. Eu acho que não combinou muito comigo, não. Ele tá novinho também. Ele só tá sem rótulo, porque meu filho tirou o rótulo. E de maquiagem é isso. E o que eu resolvi sortear mais? É... Eu gosto muito de bijuteria. E eu tenho uma caixa enorme, cheia só de pulseiras. Ela é enorme. Então, eu... E tem muita coisa que eu não uso mais há muito tempo. E eu resolvi sortear pra vocês também algumas das minhas pulseiras. São meus xodózinhos, porque eu sou apaixonada por elas todas. Mas eu vou me desfazer de algumas, porque eu já tenho muita coisa. E não tá dando mais pra guardar tanta coisa assim. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha. Essa aqui, uma delas. Ela é de pérolas e tem umas pedrinhas. Tá? Eu tenho mais essas aqui, com dourado. Tenho mais... Tem mais essa aqui, douradinha, ó. Que tem uns penduricalhos. Tem essa aqui, prateada, com preto. Olha. Tá? Essa aqui eu tenho duas iguais. Então eu vou sortear essa daqui. É... Essa daqui... Agora, essas daqui são aquelas de corinho. Olha. Eu tenho essa aqui, vermelha. Ela é com encaixe, ó. Tá? Tem essa. Tenho essas aqui, ó. Uma marrom e uma beijinha. Que é aquela que dá várias voltas no braço. E tem essas outras aqui mais simples, olha. Uma dourada e uma prateada. Essa aqui é... Essa aqui é uma folheada. Com umas pedrinhas roxinhas. E tem essa aqui, que é de prata. Com essas pedrinhas caramelo. Bom, esse sorteio eu tô fazendo pro meu blog. E a regra é a seguinte. Seguir o meu blog e responder um formulário de pesquisa que tem no post desse sorteio que eu tô deixando lá no blog. Tá? Eu vou deixar o link do sorteio aqui no box de descrição. E tá valendo a partir de hoje, terça-feira, dia 7. E vai... E as inscrições vão até o dia 27. Que é uma segunda-feira, se eu não me engano. Até as 23h59. Tá? E eu vou anunciar o sorteio no dia seguinte, dia 28, às 8h da noite, nas minhas redes sociais. Podem ir lá no blog, me segue. Eu não tenho o botão seguir lá no blog. O que que eu tenho? Eu tenho o Google Plus. Da minha fotinho, do ladinho. Aí tem o G+, lá, a seguir. Vocês vão me seguir por ali. Tá? E o formulário, são quatro perguntinhas. Responde super fácil. É bem suave. Tá? Tá bem simples. Então é isso, meus amores. Eu vou sortear tudo isso pra vocês. Espero que vocês participem. Um beijo e boa sorte.